Agora vou lhe perguntar outra coisa. Quando você vai no restaurante, você prefere aquele cardápio digital que vem no celular ou impresso? Não, o impresso, no papel, o físico. É melhor que você pega aqui, fica vendo e escolhe. Eu também, mas olha que isso gerou uma polêmica, viu? Virou projeto de lei, está sendo discutido na Assembleia Legislativa do Piauí sobre a obrigatoriedade desse formato mais tradicional que é o impresso. Você confere na reportagem de Bruna Leão. Você chega a um restaurante, senta, pede o cardápio e o garçom te aponta o QR Code. A cena se tornou comum durante e após a pandemia. Para uns, a tecnologia é bem-vinda, mas nem todo mundo gostou da novidade. Eu não entendo muito disso, não sei nem o que é. Cardápio digital. Aquele com QR Code. Não, não gosto. Prefere o físico. Isso. Eu gosto, eu gosto. É muito bom ele, o QR Code. A discussão sobre o uso ou não do cardápio digital chegou até os corredores da Assembleia Legislativa do Piauí com o projeto de lei do deputado Gessivaldo Isaías, que determina que os estabelecimentos teriam obrigatoriamente que disponibilizar cardápios físicos para evitar transtornos, principalmente para idosos ou pessoas que não tenham o celular habilitado para ler o QR Code. Ele está mais, com o QR Code é mais fácil, né? Mas não dá para você, qualquer coisa você vai lá e resolve logo, né? E aí, em vez de a gente ir lá no local, está mais fácil. Atualmente, 63% dos bares e restaurantes já adotaram o uso desse tipo de cardápio. De acordo com a Brasel, 54% afirma ser mais atrativo. 42% colocam a redução de custos como fator positivo. E outros 40% não utilizam ainda. A gente acredita que seja uma ingerência do poder público. Eu acho que o empresariado, ele tem a capacidade, até porque ele entende o negócio dele como um todo, e ele entende como esse mix entre cardápio virtual com QR Code e o cardápio físico funciona para o negócio dele. Existem algumas questões, claro, como a geracional, o uso de tecnologia, que influenciam ou que seja importante a presença do cardápio físico dentro dos estabelecimentos. Mas é isso, eu acho que é da própria empresa, do próprio restaurante, decidir, inclusive, a quantidade, a disponibilidade, se ele está à mesa, se ele está exposto. De acordo com o empresário, os estabelecimentos têm consciência das preferências de seus clientes. Se ele está à mesa, se ele está exposto, ou se ele usa só o QR Code. Eu acho que o exemplo clássico que a gente pode dar é o McDonald's. O McDonald's está aí pelo mundo, e eu acho que ninguém nunca viu um cardápio físico no McDonald's. Então está aí, por exemplo, um bom exemplo de como o cardápio físico não funciona bem para todos os tipos de negócio. É verdade, né, Pedro? Existe aí uma questão de público-alvo. E é claro que o empresariado também se preocupa com a experiência do cliente. O opcional deveria ou deve ser o QR Code. O normal, o cardápio físico. O do papel, o antigo. Faz parte da cultura. Agora não, se você quer um cardápio virtual, tudo bem. Mas o normal, pela mesa que chegou o freguês, está aqui o cardápio. Então os dois ali em cima da mesa, escolhe. Simples assim, né?